Oi galera, sou o Monstro Brasileiro, também estou ligadinho na TV em torno, se liguem! Oi gente, adivinha onde a nossa equipe da TV em torno está hoje? Aqui no CAEM Gastro Bar, para fazer a cobertura completa do show do cantor Washington Brasileiro, então vem com a gente! Estamos aqui com o Austin Brasileiro, cara que arrasta multidões por onde passa, fera do forró, e hoje faremos perguntas exclusivas aqui na TV em torno, e durante essa pandemia, onde os shows pararam, e o Austin está voltando com tudo, com as turnês, principalmente em Águas Lindas, onde tem os fãs que amam muito ele, tem um carinho enorme, então Austin, como que foi, depois dessa pandemia, voltar, retornar aos shows? Uma emoção muito grande, dou muito graças a Deus por tudo, né, diante de tudo que o mundo passou, estamos vivos, estamos nos reunindo novamente, somos vitoriosos, e graças a Deus por tudo, né, e Deus continua nos livrando de todos esses males, né, e que possamos viver a vida, né, porque ela vale a pena! O Austin, né, que iniciou a carreira desde os 22 anos de idade, né, o Austin, onde vem fazendo sucesso, muito sucesso mesmo, e também onde teve as músicas mais tocadas por todo o Brasil, qual que foi aquela música que marcou, tipo, essa é a cara do Austin Brasileiro, você onde chega já, ouve de primeiro, os fãs já, vai à loucura? Onde eu nasci, Montes Claros, Januária e Itacarambi, Rio São Francisco, Manga, foi onde eu nasci, essa música na verdade é um resumido da minha história. Qual a expectativa pra esse show, né, com os fãs que já estão ali à loucura, esperando já, só ele entrar no palco, pra brilhantar essa noite aqui no Caim Gastro Bar, qual a expectativa pra esse show dessa noite? As melhores, tivemos muito tempo pra criar novidade, né, além de novidade no repertório, temos também novidade na composição do grupo, né, durante a pandemia, muitas mentes, né, mudaram, a gente tinha uma equipe diferente da que tá agora, então alguns pegaram outros rumos, criaram outras expectativas, e é extremamente natural, e os fãs agradecem, porque a gente vai permitindo novos talentos, eles vão conhecer novos talentos, e talento é dado por Deus e tem que ser usado, né. Algo que deixa a gente curioso é que você sempre, e deixa curioso além também a admiração enorme, que você sempre tenta ficar mais próximo ainda do seu público, principalmente que a gente vê em vários shows, você trazendo o público pra dançar no seu palco. Onde que surgiu essa ideia, Washington? Na verdade, o trabalho nosso é super diferente pelo fato de eu estar preso atrás do teclado, e eu criei essa configuração, é o meu estilo, eu não me vejo fora dali. O Washington brasileiro é como se o Washington é o cantor e o brasileiro é o teclado. É as duas coisas pra dar um, não tem como ser diferente. Então eu criei essa configuração de deixar o balé na frente, e como eu não posso ir até o público, trago eles pro palco pra dançar com a gente. E nessa moda de geração de conteúdo, no qual muita gente está aproveitando o seu alcance nas redes, pra faturar um pouquinho, né, em cima de arroba, de marketing, enfim. A gente gera também oportunidade pra que aquelas figuras subam no palco e criem seus conteúdos. Além de nos permitir também usufruir da audiência que eles têm. Isso é uma mistura bacana, que ajuda tanto um lado como o outro. Bom pra quem está gerando conteúdo, bom pra nós que os utiliza, e bom pra os fãs que estão vendo bastante conteúdo no palco. Já aconteceu de tudo, já aconteceu de tudo, mas jogar calcinha não é o caso. Mas tem umas meninas que às vezes elas colocam uma sainha curtinha, e eu não sei qual é a lógica, mas elas pra não marcar, elas não usam calcinha. E aí sobe no palco e esquece do detalhe. Então essas coisas andam acontecendo. E a curiosidade também, se vai vir mais repertório aí, mais música nova aí nesse final de ano, ou pro ano de 2022. Tem muita música nova gravada, inclusive, que a gente não soltou exatamente porque mudou alguns componentes, então eu preciso fazer nova gravação do clipe, entendeu? Mas são músicas bacanas, muito conteúdo já gravado, a gente tem muita música pra ser lançada. Mas quando a gente retorna aos shows, o trabalho se intensifica, então a gente tem que arrumar o tempo certo pra estar fazendo cada uma das coisas, né? Mas tem muita novidade por vir, mas a gente tem que ir com calma, porque estamos mostrando muita novidade já, e precisamos deixar o público degustar, né? E experimentar o que a gente preparou pra eles. E deixa um recadinho aí pros seus fãs, né? Pro nosso público que tá assistindo agora, que com certeza já tá esperando há muito tempo essa entrevista que a gente vem falando há dias, que estaria com você aqui hoje, nessa noite. Deixa um recadinho pra eles aí. Salve, salve, nação forrozeira. Tô aqui com a Carol, TV em torno e toda a equipe aqui. Super grato pela oportunidade de estar aqui em Águas Lindas mais uma vez. Zaquei Águas Lindas é uma cidade que sempre acolheu a gente desde 2000. Então são 21 anos de história e de amor por essa comunidade, e eu tô super feliz de voltar aqui nessa época principalmente, e encontrar essa multidão, essa galera tão acesa igual tá aí. Gostaria que vocês gravassem o acontecimento, mostrar pra nossos fãs que não puderam vir dessa vez. Forte abraço, Deus conserve todos com paz, saúde e liberdade. Neste momento, o Austin Brasileiro acabou de subir o palco, onde tá deixando a galera à loucura com o show. Então acompanha aí com a gente toda essa cobertura aqui no Caim Garibandá. CLEAR Docea deer Docea 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 Só podes abrir, fazer o jeito que eu gosto Só você que tem a praia e me contente Quando o mundo tem meu cavalo em dois é diferente O jovem é preocupado, você correia novamente Eu lembro do primeiro tal, o bom escapotado E a galera que me manda, eu vou fazer amor Eu vou fazer amor, eu vou fazer amor Eu vou fazer amor, eu vou fazer amor O cavalo é racina, é diverso e alvo Derruba a boi! 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 de 20 anos de carreira do Austin, como que é, né, tá acompanhando ele durante todos esses anos. É maravilhoso, né, é uma benção ter o Austin como parceiro, como esposo, é graça, né, porque ele é uma pessoa iluminada, uma pessoa super íntegra, né, no que faz, tá aí com 23 anos de carreira, estamos juntos como parceiro de vida e no parceiro nos trabalhos também. E hoje, né, é aniversário do Austin e a Jade fez uma declaração linda pra ele, onde emocionou a muitos, né, a todos os fãs, principalmente quem tava ali pertinho. Ele não gosta de muitas surpresas, viu gente, mas hoje eu tive coragem, porque assim, o Austin faz 50 anos hoje, mas meu, ele tem uma energia, uma alegria, um brilho de um menino. Então assim, eu criei coragem pra me pegar essa energia do público e cantar um parabéns por ele, pra ele, como uma surpresa, mas eu tenho certeza que ele amou, ele é muito grato por todos esses anos de vida. E ele é uma pessoa grata por tudo, né, por todo o carinho recebido, por toda a aceitação que ele passa, por toda essa recepção e todos os pautos da vida que ele passa. Obrigada. Genovamente Genovamente Não se apaça não E quando lembrar brasileira vai me procurar Eu nunca me chamei, como que não te senti Essa noite vai ficar em nossas mentiras Essa noite vai ficar em nossas mentiras